Patrulha Canina, Aventuras Aéreas e Marítimas Toque em jogar pra começar Jogar Toque na Insígnia pra se preparar pra uma aventura Se quiser começar um jogo novo, toque em uma nova Insígnia Patrulha Canina pra Patrulheira Aérea Chamando todos os filhotes Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos! Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem está preparado pra um teste de voo? Toque em um filhote pra começar Rubble Sky Zuma Pela Montanha Nevada Toque em jogar pra começar Chamando Zuma Houve uma avalanche na Montanha do Jake A Sky voou até lá pra construir uma parede de gelo pra bloqueá-la Mas ela precisa de mais 5 peças de gelo Quando você vir um bloco de gelo, voa na direção dele para pegá-lo Vamos mergulhar! Muito bem, vamos testar as habilidades de voo, filhotes! Chamando Zuma! Houve uma avalanche na Montanha do Jake A Sky voou até lá pra construir uma parede de gelo pra bloqueá-la Mas ela precisa de mais 5 peças de gelo Quando você vir um bloco de gelo, voa na direção dele para pegá-lo Lá vamos nós! Voo Fantástico Belo voo Bom trabalho Voo Fantástico Bom trabalho Saboroso Voo Fantástico Voo Fantástico Voo Fantástico Ganho de velocidade Perfeito Belo voo Ótimo trabalho Saboroso! Ganho de velocidade! Uhul! Belo voo! Pra pegar o bloco de gelo, use o seu dedo pra traçar um diamante! Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o bloco de gelo! Saboroso! Ótimo o trabalho! Belo voo! Voo fantástico velocidade! Uhul! A Patrulha Canina está com tudo! Parabéns! Você encontrou um bloco de gelo! Falta somente quatro blocos de gelo pra encontrar! Continue voando pra encontrar todos eles pra que a Sky possa barrar a avalanche! Belo voo! Você ganhou uma recompensa! Você ganhou a insígnia de 50 biscoitinhos de filhote! Você ganhou a insígnia de 100 biscoitinhos de filhote! Uau! Você ganhou uma nova insígnia! Muito bem! Nós encontramos o... Ganho de velocidade! Você encontrou o... Bloco de gelo! Você destravou a próxima fase! E aí E aí E aí Vamos mergulhar! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! A Sky precisa de outro bloco de gelo para construir a parede! Quando você vira um bloco de gelo, voe na direção dele para pegá-lo! Lá vamos nós! Uou! Legal! Ganho de velocidade! Voo fantástico! Bom trabalho! Belo gol! Ganho de velocidade! Uhul! Ganho de velocidade! Uhul! Foo fantástico! Belo gol! Use o seu dedo para traçar um triângulo! Muito bem! Uhul! Uhul! Nós encontramos o... Bloco de gelo! Hum! 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 Foo fantástico! Ganho de velocidade! Uhul! Um! 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 360 graus! Cara! Ótimo trabalho! Ganho de velocidade! Uhum! Bom trabalho! Voo fantástico! Bom trabalho! Bom trabalho! Ótimo trabalho! Belo voo! A Patrulha Canina está com tudo! Agora o Zuma tem... 1, 2, blocos de gelo! Falta somente 3, blocos de gelo pra encontrar! Continue voando pra encontrar todos eles pra que a Sky possa barrar a avalanche! 2, 2, 1, 2, 3... 1, 2, 3... Uau! Você ganhou novas insígnias! Uhul! Nós encontramos o... Ganho de velocidade! Muito bem! Nós pegamos o... Giro de 360 graus! Você encontrou o... Bloco de gelo! Você destravou a próxima fase! Tchau! Vamos mergulhar! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! A Sky precisa de outro bloco de gelo para construir a parede. Quando você vira um bloco de gelo, võe na direção dele para pegá-lo. Lá vamos nós! Ótimo trabalho! Belo voo! Ótimo trabalho! Legal! Ganho de velocidade! Belo voo! Bom trabalho! Foi um ótimo... Giro de 360 graus! Uhul! Saboroso! Vooo incrível! Belo voo! Bom trabalho! Ganho de velocidade! Uhul! Perfeito! Use o seu dedo para traçar o... Círculo! Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o... Bloco de chifre! Vão fantástico! Vão incrível! Saboroso! Bom trabalho! Foi um ótimo... Derrapada! Cara! Ótimo trabalho! Bom trabalho! Vão fantástico! Bom trabalho! Vão incrível! Ganho de velocidade! Uhul! Ótimo trabalho! Espetacular! Agora o Zuma tem... Um, dois, três, blocos de gelo! Falta somente... Dois, blocos de gelo pra encontrar! Continue voando pra encontrar todos eles pra que a Sky possa barrar a avalanche! Uau! Você ganhou novas insígnias! Muito bem! Nós pegamos o... Ganho de velocidade! Uhul! Nós encontramos o... Giro de 360 graus! Muito bem! Nós encontramos o... Derrapada! Você encontrou o... Bloco de gelo! Você destravou a próxima fase! Toque em jogar pra começar! Toque em jogar pra começar! Vamos mergulhar! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! A Sky precisa de outro bloco de gelo pra construir a parede! Quando você vir um bloco de gelo, voe na direção dele para pegá-lo! Vamos mergulhar! Belo voo! Ótimo trabalho! Bom trabalho! Voo fantástico! Bom trabalho! Saboroso! Ótimo trabalho! Giro de 360 graus! Belo voo! Você encontrou um osso dourado! Nham! Bom trabalho! Foi um ótimo... Ganho de velocidade! Voo incrível! Perfeito! Uou! Legal! Giro de 360 graus! Isso! Ótimo trabalho! Voo fantástico! Use o seu dedo pra traçar um... retângulo! Muito bem! Nós encontramos o... bloco de gelo! Voo incrível! Ótimo trabalho! Ganho de velocidade! Saboroso! Voo incrível trabalho! Foi um ótimo derrapada! Cara! Voo fantástico! Bom trabalho! Bom trabalho! Hum! Belo voo! Voo fantástico! Ganho de velocidade! Uhul! Uou! Legal! Giro de frente! Isso! Ótimo trabalho! Espetacular! Agora o Zuma tem 1, 2, 3, 4 blocos de gelo! Falta somente 1 bloco de gelo pra encontrar! Continue voando pra encontrar todos eles pra que a Sky possa barrar a avalanche! Belo voo! Bello voo! Você ganhou uma recompensa! Você encontrou um osso dourado! Uau! Você ganhou novas insígnias! Uhul! Nós encontramos o ganho de velocidade! Muito bem! Nós pegamos o giro de 360 graus! Uhul! Nós encontramos o derrapada! Muito bem! Nós pegamos o giro de frente! Você encontrou o bloco de gelo! Você destravou a próxima fase! Vamos lá! Vamos mergulhar! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! A Sky precisa de outro bloco de gelo pra construir a parede! Quando você vir um bloco de gelo, voe na direção dele para pegá-lo! Vamos mergulhar! Ótimo trabalho! Legal! Ganhe de velocidade! Ops! Ganhe de velocidade! Uhul! Pergunte de velocidade! Uhul! Ganhe de velocidade! Uhul! Bom trabalho! Foi um ótimo giro de 360 graus! Cara! Ótimo! Saboroso! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bem trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Foi um ótimo! Derrapada! Isso! Belo gol! Fogo incrível! Use o seu dedo pra traçar um pentágono! Muito bem! Uhul! Nós encontramos o... Bloco de gelo! Saboroso! Perfeito! Belo voo! Uou! Legal! Giro de frente! Uhul! Voo fantástico! Ótimo trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Voo incrível! Grande velocidade! Uhul! Saboroso! Voo fantástico! Uou! Legal! Cambalhota! Isso! Perfeito! A Patrulha Canina está com tudo! Agora o Zuma tem... Um, dois, três, quatro, cinco... Blocos de gelo! Muito bem! Você encontrou todos os blocos de gelo pra que a Sky possa construir uma parede pra segurar a avalanche! Belo voo! Você ganhou uma recompensa! Você realizou todos os movimentos especiais! Você encontrou todos os blocos de gelo pra ajudar a Sky a bloquear a avalanche! Uau! Você ganhou novas insígnias! Muito bem! Nós encontramos o... Ganho de velocidade! Uhul! Nós encontramos o... Giro de 360 graus! Muito bem! Nós encontramos o... Derrapada! Muito bem! Nós pegamos o... Giro de frente! Uhul! Nós encontramos o... Cambalhota! Você encontrou o... Bloco de gelo! Você encontrou todos os blocos de gelo pra ajudar a Sky a bloquear a avalanche! Escolha um filhote pra começar! Shake it, move it! Show me what you got that pop-up stuff! BEEP! 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 O que é isso?